Desenvolvido e publicado pela Rebellion Developments, seguindo a sequência de Sniper Elite 3, o jogo está disponível para Microsoft Windows, Playstation 4 e Xbox One. Sniper Elite 4 decorre na Itália em 1943, logo depois dos eventos ocorridos em Sniper Elite 3, mas antes dos de Sniper Elite 2. A história segue Call for Burn, que vai lutar com os seus homens da resistência italiana para libertar o país do fascismo. O universo analisou essa obra-prima e o resultado dessa experiência? Você confere agora! A missão de Sniper Elite 4 não é das mais fáceis. Manter a já consagrada franquia no topo dos jogos mais desejados do gênero, que não foi por menos. O jogo possui uma temática única, com uma proposta inovadora e me convida a gastar um bom tempo praticando a arte da camuflagem. Quero antecipar a todos aqueles afobadinhos, os que gostam de um ataque kamikaze, que a arte do jogo não é sair correndo pelo mapa feito um maluco, descarregando sua metralhadora em tudo que aparece pela frente. O jogo exige muita paciência e estratégia. Cada movimento precisa ser muito bem calculado e requer atenção ao inventário, mapa e equipamentos disponíveis. Vamos começar falando do principal item do seu inventário, na nossa opinião, os binóculos. Ele é o seu melhor companheiro. Pode parecer que não, mas o simples fato de entender a sua utilização pode ser a grande diferença entre vida ou morte. Use e abuse dele para identificar seus alvos, áreas de explosão, pontos de referência e etc. E por falar nisso tudo, a jogabilidade do Sniper Elite 4 pode parecer bem complicada no começo. Por isso, procure entender não só todos os comandos de controle, como também o que cada um deles pode fazer para lhe ajudar. São dezenas de opções, desde controle de zoom das miras, correr em pé, correr agachado, trocar equipamento, posicionar itens secundários para uso, entender o mapa, camuflar e etc. Dica! Você está na década de 40, então não se esqueça que sua Sniper não tem silenciador. Qualquer tiro é vital para a sua estratégia. A campanha é dividida em single player ou cooperativo para apenas duas pessoas. Em ambos os casos, o game pode ser explorado por completo. Eu, particularmente, gostei mais do modo copy. Porém, é preciso ter um parceiro que tenha paciência e combine cada passo com bastante atenção. Caso contrário, é dor de cabeça o tempo todo. São sete missões no total, que se passam nos mais variados tipos de terrenos com os mais variados objetivos, desde destruir tanques até eliminar um alvo bem difícil. Recomendo começar no modo normal e, após ser recompensado com armas e level, será vital jogar nas outras dificuldades. E por falar em dificuldades, não pense que o lance é só ser um ótimo estrategista. É possível obter itens colecionáveis em todas as fases, seja matando os inimigos e revirando seus corpos, ou dentro de casas, baús, passagens secretas. A cada final de fase, você é recompensado com pontos para aumento de nível e também dinheiro, que pode ser utilizado para comprar novas armas e equipamentos. Além disso, fique ligado na sua árvore de habilidades. É com ela que seu personagem poderá contar com exclusivas melhorias para encarar desafios mais complexos. No multiplayer, a porra fica séria. Eu, particularmente, sou zero quando se trata de FPS ou jogos do gênero. Sniper Elite 4 não deixou por menos e me manteve na linha de trás da pontuação do meu batalhão. São sete opções de partidas rápidas. Comum, Team Deathmatch, Deathmatch, Rei da Distância em Equipe, Rei da Distância, Separados e Controle. Testamos os modos Team Deathmatch, Rei da Distância e Controle. E o que mais nos animou foi o último modo. É preciso ter paciência em avançar e conquistar as bases, porém, praticamente fica a critério do jogador qual será sua estratégia de pontuação. Em sua grande parte, os jogadores tentam utilizar técnicas furtivas para atingir seus objetivos. Porém, do outro lado, os mapas pareciam uma réplica de Battlefield 1, onde é só pegar sua metranca e sair para cima atirando tudo. Se você procura por uma diversão estratégica, eu não recomendo, pois chega a ser um pouco frustrante. Nos gráficos, ficamos entre a cruz e a espada. Mas antes de tomar pedrada, vou explicar porquê. Em seu total, o game não tem uma excelente qualidade gráfica para consoles, porém, vai além do 4K nos PCs. Mas se formos analisar o game como um todo, esse é um item que não trará problemas para nossa diversão. Porém, particularmente, eu tive. Percebi uma queda de frames muito grande em situações adversas. Ao correr agachado, parece que tudo fica lento demais. E ao voltar o corpo para a posição correta, tudo fica uma maravilha. Não sei se é só comigo, mas aconteceu. Agora, isso tirou o prazer de curtir o game? Não. O gráfico é a parte essencial na atual conjuntura do mercado, ainda mais com os consoles 4K. Porém, para se divertir não precisa ir tão longe, mesmo sendo um título de peso como Sniper Elite 4. As animações de destruição do fígado, rim ou coração, ao se alvejar o inimigo, são tão incríveis quanto quebraram a costela do Sub-Zero ao jogar Mortal Kombat X. Os mapas são ricos em detalhes e contam com uma iluminação bem bacana. Então, o problema foi pequeno e em apenas uma situação. E para falar a verdade, depois de um tempo, nem prestei mais atenção. A qualidade sonora do jogo impressiona. São muitos diálogos, sons ambientes e, claro, a barulheira das armas, bombas e explosões. Neste ponto, não temos o que falar. Nota 10 para a equipe que pensou em cada detalhe para melhorar sua estratégia. Não esqueça de deixar seu like no vídeo, se inscrever em nosso canal e também curtir nossa fanpage no Facebook. Os endereços estão na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo.